Boa noite, o Evangelho diz que a boca fala daquilo que está cheio o coração. Então eu queria ouvir um boa noite com mais entusiasmo para ver do que está cheio o vosso coração. Boa noite gente. Boa noite. Que maravilha, que bom. Bom, essa é a realidade, nós exteriorizamos através das palavras aquilo que temos dentro de nós. Tem pessoas que dizem, será que quando eu morrer vou para o céu ou para o inferno? Eu costumo responder o seguinte, não precisa morrer. Eu vou contar um segredo para vocês. E esse segredo vocês espalhem, viu? Nós não precisamos morrer para viver o inferno ou o paraíso. Porque a vida, a vida é um grande presente que Deus nos concedeu. A vida é um presente precioso, o dom de existir, em algum momento, de sublime inspiração e de muito amor. O Criador nos deu a vida e nós existimos. Então a vida é essa experiência grandiosa que o Espírito imortal vive. Essa grande aventura no qual o Espírito vive nessa longa caminhada em direção à perfeição. Que é o destino de todos nós, é um dia atingirmos a perfeição. E nessa caminhada nós vamos tropeçando, caindo, se levantando, rindo, chorando, amando, odiando. Tudo faz parte da experiência da vida. Emmanuel nos alerta que o Espírito inteligente aprende rápido com o erro. O menos inteligente continua errando. Então se a vida é esse grande presente, é esse presente precioso que Deus nos concedeu, nós que já temos a consciência do que significa viver, deveríamos encher a vida de coisas boas, de alegria, de amor, de carinho, de amizade, de respeito, de paciência, de tolerância. Encher a vida de flores, dar um colorido à vida, colocar um invólucro para presente, para nós mesmos, colocando papéis coloridos, fitas azuis, cor de rosa. É isso que deveríamos fazer da vida. Entretanto, tem pessoas que enchem a vida de amargura, de fel, de azedume, de ódio, de ranço. E são infelizes. Fazem da vida um verdadeiro inferno. Não precisa desencarnar. Nós podemos fazer da vida um paraíso ou um inferno. Aqui mesmo. Basta sabermos viver. Até há algum tempo eu me questionava muito. Como é que nós vamos aprender a viver? Se o ser humano é complicado. Cada cabeça é uma sentença. Nós olhamos para o nosso semelhante? E é difícil nós identificarmos ou entendermos o que se passa no coração de cada um. E é interessante quando eu me lembro das bem-aventuranças, quando Jesus diz, bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Porque Jesus era assim. Quando ele olhava para cada um de nós, o mestre não via a aparência física. Ele via o fundo da nossa alma. Ele via o que nós éramos espiritualmente. Ele sabia das nossas deficiências, das nossas mazelas, das nossas imperfeições. Mas o divino amigo não se detinha nas nossas imperfeições, nas nossas mazelas, nos nossos defeitos. Ele sempre via e identificava aquilo que nós tínhamos de bom dentro do nosso coração. E tudo o que ele ensinava era no sentido de nos fazer acreditar que nós poderíamos ser melhores. Esse é o grande desafio do Espírito, ser cada vez melhores. eu li um livro do André Luiz e me questionei, Psicografia de Chico Xavier. Por que André Luiz investiu o seu tempo, que não foi pouco, para nos trazer ao conhecimento um livro com ensinamentos tão corriqueiros do dia a dia? Tomou o tempo dele, do Chico, para nos trazer um livro interessantíssimo. Esse livro chama-se Sinal Verde. Alguém aqui já leu? Muito bem, me surpreendi agora. Os que não leram, leiam. porque eu cheguei à conclusão que se André Luiz investiu o tempo dele para nos trazer ao conhecimento um livro do que late de Sinal Verde, que fala sobre educação, comportamento, é porque nós precisamos. As pessoas dizem, não, mas eu sou educado. Todos nós somos educados. Às vezes vemos pessoas assim, bem trajadas. Ignoramos o que vai dentro de cada um. Cada um tem a sua dor, a sua agonia, a sua tribulação. Às vezes aparece e engana. Às vezes é um verniz, porque nós não vemos o que está dentro. Jesus dizia, como um alerta, para que nós não fôssemos como túmulo caiado, e ele na sua advertência aos fariseus, ele dizia, vós são estúmulos caiados, porque por fora mostram brancura e por dentro escondem rapina e podridão. Às vezes vemos pessoas bacanas, bem trajadas, terno, gravata, assumem o volante do carro, e nos surpreendemos com a atitude, com a educação daquela pessoa. É impressionante como nós perdemos a noção do bom senso quando estamos no volante de um carro no trânsito. É impressionante a falta de paciência. nós somos muitas vezes deselegantes, não damos passagem, se alguém nos dá passagem não temos aquele momento de sensibilidade para com gesto agradecer. Às vezes eu vejo, eu gosto, porque eu acho que faz parte da civilidade do ser humano, eu gosto de dar passagem, mas tem pessoas que são tão botocudas, elas passam assim, vão embora, mas nem olham para a tua cara, não tem importância, o problema é dela. Deixa que vá, enderece um pensamento, vai com Deus. Às vezes aquela fechada involuntária, eu, uma ocasião, mas fui elogiado à beça, a pessoa, a pessoa perdeu as estribeiras, mas falou tanto, eu esperei ela falar abaixei o vidro, falei me perdoe, foi sem querer, ela ficou tão sem graça e foi embora, mas nem falou até logo. A gente surpreende as pessoas dessa forma. Então, na verdade, nós vamos ver a educação das pessoas no trânsito, no dia a dia, dentro de casa, no trabalho, nós somos educados, principalmente quando vem o chefe. Sim senhor, pois não, em que posso ajudar? Nos esmeramos em gentilezas diante dos superiores, mas quando chega o subordinado, a gente pisa. Nós podemos dizer que nem sempre, sim senhor, obrigado, pois não, significa educação. Se é nessas situações, eu diria que é subserviência, não é educação. educação é quando nós estamos num ambiente em que temos poder e respeitamos o próximo. Dentro de casa, aquela pessoa que durante o dia inteiro no trabalho falou sim senhor e abaixou a cabeça, foi servil, subserviente ao chefe, ao gerente, ao diretor, chega em casa, maltrata os filhos, maltrata a esposa, maltrata o esposo, responde atravessado, não tem paciência. Então não tem educação. Costuma-se dizer, os espíritos dizem que educação não é simplesmente conduta ou comportamento. A educação verdadeira é um estado de consciência. nunca vemos tanta educação quando surge alguém com uma câmera filmando e um microfone. As pessoas se esmeram em gentileza, em educação porque alguém está filmando. São Paulo está cheio de câmeras escondidas. Hoje, se você acha que está caminhando pela rua e ninguém está te vendo, é um equívoco. Tem muita gente te vendo porque existem câmeras escondidas hoje e é uma necessidade. E é impressionante o que as pessoas fazem quando elas imaginam que ninguém está olhando. É impressionante atitudes de pessoas que diante da própria consciência ou da sua inconsciência imaginando que ninguém está vendo coisas que fazem que depois quando veem que foram descobertas ficam envergonhadas mas fizeram. Então, educação não é conduta, não é comportamento. O bandido quando está com a arma na cabeça de alguém é violento, é bravo. Quando a polícia o pega que ele fica lá com as duas mãos para trás, cabeça baixa, sim senhor, doutor, não é educação. então temos que analisar que educação é algo que nos faz falta hoje e quando eu vejo os jovens eu fico triste. Um dia desses estava na Dutra em direção ao Rio de Janeiro um ônibus cheio de jovens na maior algazarra não sei para onde ia possivelmente para algum algum piquenique alguma viagem mas jovens 17, 18 anos tomando cerveja a hora que eu fui passar o carro que eles viram que eu estava passando jogaram uma latinha de cerveja eu dei uma freada e eles se divertiram eu falei deixa eu passar logo porque senão a hora que eu fui passar de novo jogaram mais uma meia dúzia eu fui embora é melhor olha que atitude então nós vemos que André Luiz quando nos traz através do sinal verde leia o sinal verde ele desce a detalhes de comportamento dentro de casa não falar com voz alta não bater a porta coisas assim que fala mas como é que André Luiz vem dizer isso para nós é porque ele sabe que nós precisamos que as vezes nós não estamos atentos a necessidade e se ainda não chegamos naquele estágio de consciência que educação independe de alguém estar me vendo ou não alguém estar me filmando ou não eu estar diante de um superior ou não educação é uma sensibilidade do espírito e é o passo que antecede a humildade nenhum espírito atinge a humildade se não tiver educação se não estiver o estágio de consciência de educação como falamos educação é um estado de consciência um dia estava indo fazer uma palestra num centro na periferia de São Paulo Itaquera e meu filho me acompanhou eu gosto sempre de ter no carro aquele saquinho de lixo chupa uma bala joga no saquinho estava um calor como o dia de hoje aquele calor danado meu filho chupou uma bala e jogou papelzinho na rua eu falei meu filho por que você fez isso ele falou pai dá uma olhada nessa rua cheia de lixo as pessoas jogam lixo na rua sabiam jogam lixo na rua gente olha a educação que nós temos um terreno baldio ninguém está olhando jogam lá o lixo olha dava para ver naquelas ruas sofás camas colchões lixo então de tudo as ratazanas que saíam de lá os gatos acho que fugiam de medo então eu falei para ele meu filho não é o fato que a rua já está suja que você vai jogar um papel vai fazer grande diferença não é isso é consciência para que que você vai contribuir com uma folha de papel uma de bala de papel a mais se aqui dentro do carro tem um lugar para você guardar o lixo então o ser humano ainda não tem educação adequada para viver com civilidade e respeito e colhemos as consequências vem as enchentes e vemos boiando nos regatos aí colchões geladeiras velhas coisas incríveis que o ser humano faz e para chegarmos na humildade que é uma necessidade humildade não é a pessoa se vestir com andrajos andar desleixado humildade é uma conquista espiritual independente da forma como a pessoa está se trajando humildade é uma conquista espiritual ou temos ou não temos e vou dizer uma coisa para vocês a pessoa que tem ela jamais admite a pessoa que é humilde ela jamais diz que ela é humilde e às vezes nos surpreendemos tem pessoas que dizem ah eu sou uma pessoa muito humilde e tem alguns que exageram eu sou tão humilde mas tão humilde que tenho até orgulho da minha humildade aí já extrapolou não é verdade? quem é humilde não diz que é humilde as pessoas dizem mas nós vamos nos mirar no exemplo de Jesus Jesus foi o divino modelo Jesus foi um espírito perfeito que esteve entre nós há mais de dois mil anos faz tempo Jesus fazia tudo aquilo porque ele era perfeito eu sou tão imperfeito é difícil seguir Jesus eu tenho pensado ultimamente muito no Chico Xavier e confesso para vocês sinto saudade do Chico estive duas vezes com o Chico foram duas vezes muito rápido mas que valeu a pena aquele um minuto que você passa que leva para a eternidade porque são pessoas especiais mas o Chico não era um espírito perfeito o Chico era um espírito que ainda tinha suas imperfeições por isso eu gosto sempre de recordar o Chico porque ele ainda esteve até pouco tempo entre nós quem o conheceu sabe o que eu estou dizendo o Chico era uma pessoa que tinha como humildade a conquista espiritual o Chico era um espírito humilde porque ele já tinha essa conquista efetivada lembro-me de um episódio que está relatado no livro Lindos Casos de Chico Xavier Ramiro Gama o Chico trabalhava o dia inteiro na fazenda modelo saia às cinco horas da tarde corria para a casa dele tomava um banho comia alguma coisa rápida chegava ao centro sete horas atendia as pessoas que davam das oito às dez era a reunião espiritual das dez à meia-noite ele atendia o público da meia-noite às três ele psicografava das três às seis ele adormecia descansava repousava acordava às seis horas porque sete horas da manhã ele tinha que estar na fazenda modelo essa era a rotina do Chico todos os dias e dizem que naquela noite já passava das onze horas quando sentou do lado do Chico uma pessoa e começou a contar a vida inteira dele e se prolongou em demasia dizem que ele pegava na mão do Chico chacoalhava ele parece que queria tocar o Chico mas não terminava nunca mais aquilo e as pessoas ainda esperando aparece Emmanuel e diz para o Chico Chico peça licença a esse irmão porque tem mais pessoas para atender diga para ele voltar um outro dia para continuar a conversa porque meia noite tem a psicografia e o Chico então todo sem graça pediu licença aquele irmão falou meu irmão por favor volte outro dia hoje eu não posso mais te atender não me leve a mal ainda tem muita gente para eu atender e meia noite eu tenho a psicografia dizem que a pessoa olhou para o Chico assim de uma forma tão rancorosa se levantou não falou nem boa noite saiu chutando as cadeiras e foi embora e desandou a falar mal do Chico olha dizem que o Chico é educado o Chico faltou com educação comigo ele me dispensou ele cortou a minha conversa me mandou embora dizem que o Chico é humilde o Chico não foi humilde comigo ele me faltou com respeito e desandou a falar mal do Chico e o Chico recebia aquelas vibrações ele se imunizava mas ele não queria que a situação tivesse atingido aquelas proporções e um dia aparece Emmanuel ele se queixa por Emmanuel Emmanuel aquele irmão ficou com raiva de mim ele está falando muito mal o que é que eu faço Emmanuel então dá a receita para ele Chico só tem um caminho procure esse irmão e peça perdão a ele mas a coisa estava tão grave que quando ele ia pelas ruas ele ia para uma rua que essa pessoa vinha de encontro que ele via o Chico e ela atravessava para o outro lado para não encontrar o Chico naquele dia o Chico tomou a decisão a hora que ele viu o Chico que ele atravessou o Chico também atravessou e os dois ficaram frente a frente um com o outro e ele cheio de rancor olha para o Chico e fala o que é que você quer de mim Chico e o Chico então disse para ele com a cabeça baixa ah meu irmão eu só queria te pedir perdão talvez você não tenha me entendido bem eu não quis ser deselegante não quis ser mal educado talvez você não tenha me entendido mas eu queria que você tirasse esse rancor que você ficou essa raiva eu queria que você me perdoasse então ele olha para o Chico assim cheio de raiva e diz Chico você está me pedindo perdão porque você é humilde ou porque não tem vergonha na cara aí o Chico abaixa a cabeça e fala ah meu irmão eu estou te pedindo perdão porque eu não tenho vergonha na cara porque humildade ainda não tenho aí desarmou a pessoa ele ficou tão sem graça abriu um sorriso abraçou o Chico e falou ah Chico só você mesmo se você tivesse falado que era por humildade eu não tinha te perdoado então as pessoas que são humildes elas jamais vão dizer que são humildes as atitudes mostram se é humilde se é educada se nós temos já esse atributo não existe espírito perfeito que seja mal educado ou que não tenha humildade não existe espírito superior que não passou por esses degraus e esse é um desafio a cada um de nós primeiro educação depois a humildade é uma meta se não for nessa encadernação que seja na outra aliás encadernação é até uma forma engraçada uma ocasião ouvir as pessoas falando ah outra encadernação de forma até de gozação e eu cheguei a conclusão que é encadernação mesmo sabe por quê? o livro quando fica velho nós fazemos uma encadernação nova nova troca a capa a capa fica novinha preserva o conteúdo a nossa encadernação é assim a gente vem com uma capa nova o conteúdo está preservado então é encadernação mesmo então nós temos que perseguir o objetivo primeira coisa educação educação independente de quem está nos olhando e é interessante e é interessante que quando nós vamos alcançando o estágio da educação como estágio de consciência que vamos entrando no estágio da humildade nós nos modificamos nós ficamos mais bonitos mais simpáticos a primeira vez que eu vi o Chico foi em 71 cursava o técnico de contabilidade no colégio Saldanha Marinho aqui na avenida Celso Garcia nem sei se tem ainda esse colégio mas faz muito tempo eu saí 11 horas e me surpreendi que eu passei num barzinho para tomar um café e estava uma televisão preto e branco ligado foi a primeira vez que eu vi o Chico eu não era espírita ainda não sabia quem era o Chico e achei interessante aquela conversa aquela voz mansa eu tomando o cafezinho antes de ir embora eu fiquei olhando as pessoas ao redor do Chico fazendo perguntas e eu pensei comigo a primeira impressão que eu tive nossa mas que homem feio homem sem graça que será que ele tem fica todo mundo em volta essa bajulação toda eu não entendia que homem esquisito careca olhos escuros óculos escuros o tempo passou quando conheci o espiritismo eu me apaixonei pelo espiritismo que o espiritismo nos traz conceitos de compreensão da vida que algumas filosofias nos ensinam mas o ensinamento ainda é muito curto quando o ensinamento e a percepção da vida é muito curto nós passamos a ter uma visão míope da vida vocês já experimentaram olhar na ponta do nariz nós ficamos com a visão míope porque não enxergamos a vida a gente vê de uma forma distorcida tem algumas filosofias que nos ensinam algo mais se a gente vê até o horizonte amplia-se o ângulo de visão a compreensão da vida o espiritismo nos permite ver além do horizonte nós temos uma visão muito ampla e compreensão dos porquês da vida e passamos a entender a vida e valorizar a vida eu me apaixonei pelo espiritismo quando li Emmanuel os romances de Emmanuel eu me apaixonei por Emmanuel a coisa mais linda dois mil anos cinquenta anos depois Paulo Estevam Renúncia Ave Cristo livros lindos maravilhosos que amplia o nosso ângulo de visão de compreensão o nosso estado de consciência me apaixonei por Emmanuel quando li André Luiz me apaixonei por André Luiz a vida se torna diferente não é que a vida se modifica quando nós atingimos um estágio de compreensão da vida um estágio de consciência o mundo continua o mesmo com as suas agonias com as suas tribulações com os seus problemas com as suas aflições nós é que mudamos nós mudamos de dentro para fora nós ampliamos a nossa consciência e vemos o mundo de uma forma diferente o mundo é belo a vida é uma coisa maravilhosa vale a pena apesar dos problemas como dizia o poeta lusitano Fernando Pessoa na vida tudo vale a pena se a alma não é pequena então tem pessoas que estão com a alma ainda muito pequena nós temos que ampliar esse estágio de consciência para vermos a vida de forma diferente a vida é bela li Ramatiz me apaixonei por Ramatiz e confesso para vocês eu já era apaixonado pelo Chico olhava para o Chico e não via mais aquele homem esquisito feio desengonçado o Chico era lindo e é isso que acontece quando nós entramos nesse estágio de consciência a gente se modifica a semelhança do Cristo quando olhava as pessoas e não viam a aparência via a alma nós aprendemos a olhar para as pessoas e ver o que está dentro dela é ver a bondade o Chico irradiava uma coisa tão boa a primeira vez que eu estive com ele esperei mais de três horas na fila mas valeu a pena aquele abraço aquele momento aquele carinho ele beijou minha mão eu beijei a mão dele a gente se sentia tão pequeno ele agradeceu eu já tinha consciência que tinha que trabalhar muito ele falou você tem que trabalhar muito meu filho ai agora que eu estou lascado o Chico falou e assim a gente modifica a nossa percepção da vida das coisas o mundo fica mais belo a vida fica mais bela a gente passa a dar menos importância para aquelas coisas pequenas da vida valorizamos as coisas boas que são muito mais mas é na simplicidade o Chico era uma pessoa que tanto educação como grandeza de espírito humildade tinha um rapaz que frequentou durante longos anos o centro do Chico em Uberaba o nome dele era Jorge o Jorge era um rapaz que estava na casa dos 28 anos mas a idade mental do Jorge era de uns 10 anos ele vivia com um paletó surrado pela periferia de Uberaba trazia nos pés umas alparcatas já bem gastas e pela sua falta de consciência talvez ele não fizesse uma boa higiene bucal dizem que o hálito do Jorge às vezes beirava o insuportável e ele gostava de visitar o Chico e ele entrava na fila para esperar a sua vez apesar do seu estágio de ser ainda com alguma deficiência mental o Jorge tinha educação ele sabia que tinha que esperar na fila e ele esperava na fila tinha bacana de tudo contra lado como dissemos bacanas na aparência que cada um que buscava o Chico tinha sua dor seu problema sua agonia quem não vai pelo amor vai pela dor e essas pessoas em busca de um conforto espiritual na fila esperando o Chico quando o Jorge chegava as pessoas que estavam à frente se comprimiam para ficar longe dele porque o cheiro não era dos mais agradáveis e o que estavam atrás ficava mais longe de forma que ele ficava numa ilha e o Jorge no meio na sua na sua condição mental ele não percebia e ele sorria o Jorge tinha um problema sério e aqui uma ferida crônica nos lábios que cada vez que ele sorria sangrava e apesar disso o Jorge vivia sorrindo e os lábios sangrando e ele esperava pacientemente na fila a fila era enorme o Chico demorava um, dois, três minutos com algumas pessoas mas quando chegava a vez do Jorge o Chico se levantava abria os braços e falava Jorge que bom que você veio visitar o tio Chico como vai a vida Jorge e o Jorge dava um sorriso dolorido o lábio sangrava e ele respondia ah tio Chico a vida está uma beleza mas eu estava com saudade de você e aí sentava do lado do Chico e conversava cinco dez minutos o Jorge falava do gato do cachorro da goteira que pingava na cama dele do ninho de passarinho que tinha no teto falava de um monte de coisa e o Chico ouvia com paciência e depois de cinco dez minutos as pessoas não aguentavam mais as pessoas reclamavam bufavam se coçavam sentiam urticária e pensavam mas como é que o Chico fica perdendo tanto tempo com esse rapaz mas quando o Chico olhava para eles todos sorriam o Chico estava olhando todo mundo dizem que tinha pessoas que entravam na fila e ficavam até em oração para melhorar o campo vibratório para quando chegar na frente do Chico o Chico olhar e falar nossa que aura linda iluminada que você tem a gente disfarça bem e o Chico olhava as pessoas todo mundo sorria o Chico virava continuava a conversa as pessoas fungavam continuavam reclamando até que depois de dez minutos o Chico se levantava abraçado ao Jorge se voltava para o público e o público já antevendo o fim daquele suplício então estimulava o senso de humor então todo mundo ria e o Chico então dizia gente eu quero falar para vocês do Jorge o Jorge é um poeta possivelmente vendo outras vidas o Jorge é um poeta e o Jorge na sua deficiência tinha rascunhado algumas rimas que ele gostava de recitar para o Chico mas era duas ou três e o Chico falava antes de ir embora Jorge recita para o tio Chico aquela poesia que eu mais gosto e o Jorge se sentia valorizado e perguntava qual o tio Chico qual só tinha aquela ele falava a da menina então ele se voltava para o público para conferir se o público estava realmente prestando atenção estufava o peito e declamava menina penteia os cabelos joga as tranças na cacunda queira Deus que não te leve de domingo para segunda era o gran finale o pessoal aplaudia feliz ai meu Deus já acabou o suplício e ai antes de ir embora o Jorge ainda se jogava nos braços do seu anfitrião e dizem que a um palmo de distância do nariz do Chico ele ainda falava mais uma dúzia de palavras antes de ir embora o Chico enfiava discretamente no bolso dele algumas moedas e algumas notas de dinheiro e o Jorge saia feliz e antes de ir embora ele ainda sapecava um beijo no rosto do Chico ficava a marca de sangue dos lábios do Jorge dizem que nos anos que o Jorge frequentou o centro do Chico diz que jamais alguém viu no Chico um recuo instintivo ou que depois da ida do Jorge ele pegasse um lenço e limpasse o seu rosto o Chico ficava com aquela marca rosa dos lábios do Jorge como se fosse uma honra humildade educação é quando nós estamos de adiante de alguém uma pessoa humilde pessoas que muita gente despreza e nós somos educados com essa pessoa temos um gesto de amor de carinho de respeito a respeitamos como irmãos que somos diante do Cristo humildade educação é o que nos falta só para encerrar educação precisamos ensinar aos nossos filhos nunca faltou tanta educação nos jovens nos ônibus entra uma senhora idosa alguém grávida alguém deficiente eu nunca vi tanta falta de educação ninguém oferece um lugar como é impressionante a falta de educação que existe por aí jovens em uma escola meninas na fase de 13 14 anos estavam descobrindo o batom passavam o batom nos lábios iam no espelho do banheiro e deixavam a marca dos lábios no vidro no espelho e escreviam algumas frases e aquilo dava um trabalho para limpar a faxineira se queixou para a professora a professora falou com os alunos não resolveu o caso foi para a diretora a diretora fez uma reunião com as meninas e falou parem de fazer isso é falta de educação parece que o efeito foi contrário mais marcas de batom mais marcas de lábios no espelho eles não sabiam mais o que fazer a diretora resolveu então fazer uma reunião no próprio banheiro chamou todas as meninas ficaram todas lá naquele espaço exíguo chamou a faxineira e disse mostre para elas o trabalho que dá para limpar essa sujeira a faxineira disse pois não pegou o vassourão mergulhou no vaso sanitário e limpou o vidro foi um santo remédio nunca mais ninguém colocou o lábio lá para deixar a marca então as vezes para a educação precisa do exemplo e o exemplo é nosso viver com alegria com educação com humildade valorizar a vida seja uma pessoa assim as pessoas vão olhar para você e vão dizer como aquela pessoa é bacana como ele é educado vão te admirar vão endereçar os melhores pensamentos de alegria de carinho de amizade de respeito e a vida fica uma beleza a vida é uma maravilha e nós passamos a fazer da vida um paraíso para vivermos fazermos da vida o paraíso e vivermos o paraíso aqui sem esperar a morte então aproveitando esta noite este calor só para concluir viu dona Marlene eu vi uma pessoa já reclamando ah eu não aguento esse calor eu lembrei do padre lá no interior quando eu fazia o catecismo que ele falava assim vocês estão se queixando desse calor lá no inferno é dez mil vezes pior então vamos fazer da vida um paraíso e viver apesar do calor viver com alegria no coração que a paz de Jesus esteja no coração de Deus